E aí galera, bem-vindos ao canal GameTrix, e estamos aqui de volta com o game Dark Ruins, Aventura Escape de Haiku. Vamos para a parte que a gente estava agora, ontem, né? Que a gente ficou preso dentro da caverna, né? Eu tive que tirar a música que estava dando muito problema, mas eu deixei o som do jogo agora dessa vez. No último vídeo nem deu para fazer isso, porque eu já tinha feito o vídeo, né? E postado. A gente está preso aqui dentro e está escuro, aí a menina deu o celular para a gente iluminar. Não apareceu a conversa? Eu nem vi. Acho que na hora eu cliquei e deve ter ficado salvo como antes. Tem uns símbolos aqui, ó, luminosos. Mas foi isso que aconteceu, o pessoal esqueceu a lanterna e ela tinha o celular, a Patricinha, a loirinha, né? A Rachel. Tem uns símbolos aqui no chão, tem uma caveira e tem uns símbolos luminosos aqui. Deixa eu ver de novo. São cinco símbolos. Eu penso que preciso iluminá-las na ordem certa, tem uma ordem certa, então. Eu vi ali, tem montanha, tem peixe, tem caveira, tem escada. E o que mais? É só isso? Ah, e palmeira, né? Então, a gente deve ter que iluminar de acordo com a sequência, né? Um, dois, três, quatro e cinco. Então, é peixe, montanha, caveira, escada e árvore. Vou falar árvore. Peixe, montanha, caveira, escada e árvore, tá? Vamos tentar achar aqui essa parte certa. Peixe estava aqui, montanha, caveira, onde que estava a escada? Ah, aqui, escada e árvore. Fiz certinho. Um conquistador da expedição falhada de Cortez. Xoxi, eles fugiram quando o furacão varreu a nação Zolteca. Rachel, ele morreu rico, mas sozinho. Caramba, tem uma mensagem aqui de uma dica gratuita. Clique nas quatro estalagmites para rodá-los. Ah, tem uns trecos aqui para a gente mudar de posição. Estalagmites. Tem um desenho aqui no chão que deve ser isso, né? Cada uma delas tem, tipo, um risco de círculos aqui. Tem uns riscos aqui nelas, daí deve ser nessa ordem. Tipo, o dois vai ser nessa posição. Cadê o dois? É esse aqui. O tre... Não, o três. O de três é nessa posição. É esse aqui. É virado para o outro lado. Vou fazer duas partes nesse vídeo também, como eu fiz no último. O primeiro, o que tem só um, é só nessa posição. E o último é naquela posição deitado, só que para o outro lado. Acho que tem que inclinar os outros mais. Um desses tem que inclinar, mas é mais. Não está bem inclinado. Ou eu coloquei para o lado errado. Esse é o de dois. Ah, esse tinha que ser mais inclinado. O número um, tá, gente? Abriu uma porta, vamos entrar. A bandeira dos conquistadores. Como chegamos até lá em cima? Não dá para chegar ainda. Tem uma madeira aqui. Madeira com um pedaço de corda? Voltei. Ele está bloqueando o baú do tesouro. Vamos usar essa madeira aqui para empurrar ele? Eita. Um punho de espada quebrado. Não dá para pegar ainda. E tem essa caixa. Ah, tem... Tem senha também. Vamos voltar lá para ver se a gente acha o lugar da senha. Estou juntando umas estrelinhas aqui que eu não estou usando. Que uma hora que a gente precisar, a gente usa ainda. Ah, tem uma coisa na escada. Deixa eu... Ah, deu para limpar já sem precisar de nenhuma outra coisa. Eu me lembro disso. É sobre a deusa da tempestade que caiu na terra. Deusa da tempestade que caiu na terra. O que fizeram os conquistadores? Tipo, a bandeira dos conquistadores. Eu acredito que isso aqui esteja para a senha daqueles... Tipo, aqueles negócios redondos. Então, vou contar... Parece um chifre isso aqui, né? Vou contar como... Cada ponto é um número, será? Dois, quatro, cinco, seis. Aí seria o número dois, quatro, cinco, seis. O primeiro é o número seis. O segundo é o número oito. O terceiro é o número... Seis, sete, oito, nove. E o quarto é o número oito. Vai ficar seis, oito, nove, oito. Veremos. Seis, oito, nove, oito. Vou tentar fazer um pouco rápido porque pode ficar longas as partes, né? Porque eu quero fazer duas partes inteiras. Dois itens lá do nosso mapinha. Ah, eu pulei ali sem querer, tá, gente? A gente abriu e tem uma máscara de Jade e uma haste do machado. Essa coisa vermelha é veneno. Eu não deveria lhe tocar com minhas mãos. Vamos usar essa haste de machado aqui para limpar esse veneno. Pronto, sai o veneno. Ah, deu para montar a machada. Você pega o cabo do machado e coloca. Não dá para tirar esse negócio do chão ainda. Vamos cortar o quê com isso daqui? Dá para cortar essa madeira? Dá para fazer o quê com isso? A gente tem que chegar ali. Ah, será que dá para cortar a bandeira? Dá. A machada é para a gente cortar a bandeira e fazer... Uma corda. Vamos voltar aqui e vamos amarrar isso daqui, ó. Para a gente poder usar. Amarra o pedaço de pano, né? Aquele treco ali no chão. Agora a gente pode usar para subir aqui, né? É, funcionou. Tem algum tipo de inscrição por trás dessas plantas. Vamos cortar com o machado. A gente tem que montar as raízes aqui. Tem uns símbolos aqui. Então, deve ser... Ó, tem uns que não tem símbolos. Então, só deve dar para pôr esses que tem símbolos. Vou tentar montar aqui o mais rápido possível. Esse não põe porque não tem símbolo. Eu acredito que seja isso. Isso aqui também vai. Mas tem que ficar girando para acertar o lugar. Eita, eu tirei o negócio que estava certo. Aí, fui. Isso aqui não. Deixa eu separar esses aqui que não são. Vou colocar cada um de um lado. Esses aqui não são para pôr, porque não tem símbolos. Não tem nada. Deve encaixar, mas não deve funcionar. Eu acho. Tem muitos, né? E esses servem. Opa, tirei de novo. Certo. Esses aqui não vão funcionar. Então, a gente tem que usar esses aqui. Acachou certinho. Fica bem mais fácil você separar assim em duas partes. Dá para enxergar melhor também, né? Eita, cadê o outro? Ah, está solto aqui. Eu não tinha visto. Foi. As plantas encaixam perfeitamente nessa inscrição na pedra, mas não está acontecendo nada. Deve estar faltando um passo final. Talvez seja colocar essa... Essa máscara. É isso mesmo. Eita, os olhos acenderam. A escultura está se abrindo ao meio. É uma saída. Rachel, que ruído é esse? Xoxi, o ósso, sustenham a respiração. Ixi. Fez uma inundação a estátua. Burns, tosse. Estão todos vivos? Isso foi legal. A água nos levou até um cenote. Isso não foi legal. Eu quase me afoguei. Eu quero ir para casa, por favor. Ela já está chateadinha. Peguei um tampão. Você tirou o tampão. Quando você quer mais água, a única saída é por cima. Tem um disco de caveira. Vou pegar essas coisinhas aqui também no chão. Dá para pegar. Não dá para pegar muito porque está alto. Deixa eu ver o que acontece. Aqui, as paredes são lisas demais para escalar até lá em cima. Não dá para subir. O que a gente faz, então? Dá para pôr ali. Ah, dá para colocar o mato nesse buraco aqui. Aí dá para pegar as outras pedrinhas também. Não dá para pegar as outras. Tem que subir mais. Será que se eu colocar isso aqui, sobe mais? Isso, aí sobe mais. Vou pegar isso aqui também. Acho que eu peguei todas. Deixa eu voltar agora. Peguei a pedra esculpida aqui embaixo que caiu. Vamos colocar ela nesse buraco para ele subir até mais alto. Aqui, as paredes são lisas demais para escalar até lá em cima. Acho que a gente vai ter que colocar isso daqui ali. Naquela parte de cima. Então vamos tampar aqui de novo. Aquele círculo precisa ser preenchido. Não disse? Vamos colocar isso. Eita, o conjunto de luzes. Vamos colocar aqui as pecinhas. Xoxi, esses cristais vão dividir a luz do luar. Coloque de modo a ativarem os quatro canais de calor subindo. A gente tem que ativar esses canais de calor. Eu tenho que usar esses diamantes aqui para fazer a luz. Não precisa arrastar. É só clicar no quadradinho assim. Eita, eu acendi aqui sem querer. Eu vou tentar acender aqui todos. Deixa eu ver se eu coloco nesse. Ainda não acendi nenhum de verdade. Agora acendi o primeiro. Acendi mais um. Falta mais dois, então. Deixa eu ver qual que eu acendo, né? Deixa eu acender esse. Apaguei esse, acendi esse. Se não, não ia dar. Falta esse daqui agora. É. Parece fácil, só que não, né? Deixa eu colocar esse daqui. Vai fazer uma linha aqui, né? Fez mais uma linha. Ah, terminou. A gente já visto que era o último. Também não vou contar isso como uma parte, porque essas partes são pequenas, né? São a parte ainda da caverna. A gente consegue sair da caverna e depois vai para outro lugar, creio eu. Ainda para ser a segunda parte. Rachel, torce. Surpresa, estamos livres. Xoxi, a cidade perdida é real. Burns, e o furacão também. Temos de achar um abrigo melhor. O celular dela. No celular. Rachel, você está me ouvindo? Nós temos um jeep. Estamos a 7km da base. O Peter. Eita. Bugou o celular. Rachel, danos por água, desligamento de emergência. Peter. Nem conseguiu falar direito. Morreu o celular. O que a gente faz? Não parece estar completo. A gente precisa de mais partes. Ah, dá para pegar folhas secas. Deve dar para secar o celular. Vamos colocar aqui no celular. Rachel, usar folhas para secar o celular? Eu não acredito que funcionou. Eu me sinto completa novamente. Nossa. Sua tela de bloqueio é uma foto de você mesma? Não. Essa não sou eu. Essa é minha mãe. Sarah Reynolds. A cantora que se tornou executiva na indústria musical. Ela se afogou quando eu era menina. Acho que não tinha esses pontos de interrogação, mas enfim. Ó, eu lamento. Ela é bonita. Ela disse que o nome da mãe era Sarah. Quem se lembra disso? Sarah. Vamos usar, então, o nome dela aqui. 7, 2, é S, A, R, A. 7, 2, 7, 2. Certinho. É o nome da mãe dela, sim. 7, 2, 7, 2. Rachel. Ah, tantas escolhas. Eu só quero ligar para o Peter. Isso é impossível. Está tudo bem. Basta ir por partes. Descubra o que cada botão faz. Rachel. Certo. Eu preciso baixar a temperatura do meu celular. Eu preciso de pelo menos 10 segundos de chamada, porque a voz de Peter é de sonho. Não entendi. E eu preciso estar no alcance. Tá. Tem um botãozinho aqui do lado. Vou clicar. Ah, tem aqui, ó. Correspondência para cada ligação. Peter. Correspondência parte find. A gente tem que usar isso daqui, parte find. Para e find. Para e find. Eu não sei como que se lê isso em inglês. Duração tem que ser de 10 segundos. A distância tem que ser de 7 quilômetros. E o satélite tem que ser o REN 56, América Central. A gente tem que pôr isso no celular. Vamos começar mudando aqui a distância. O alcance final está 1024 quilômetros. A gente tem que colocar 7. Não tem o número 7 aqui. Então, a gente pode aumentar com isso daqui. Se eu aumentar mais um, vai ficar 5. Eu deixei 4 aqui. 5, 6, 7 quilômetros. Certinho. Coloca 4 quilômetros em cima e mais 3 embaixo, que vai dar certo. Aqui, a ligação está com 5 minutos em vez de 10. A gente tem que tirar umas coisas aqui. A ligação dele é party find. Acho que é assim que se lê. Então, a gente tem que deixar só isso. Deu 10 e 90. Está azulzinho, então deve estar certo, querido. E a temperatura, a gente vai mudar por aqui. Aumentando aqui, a temperatura fica maior. Então, vamos diminuir. Aí, ficou azul. E aqui, o satélite é o REN 56. REN 56. REN 56. Aí, REN 56. Agora, vamos fazer a chamada. Eliminando todas as fotos e vídeos de Rachel. Rachel Satifone 1. Sim. Certo, era desse jeito mesmo. Peter, no celular. Rachel, o furacão está piorando. Onde você está? Xoxi, costuma existir um campo de jogo no centro de uma cidade zooteca. Peter, encontre-nos no campo de jogo. Nós vamos enviar o sinal. Não nos abandone. Meu celular está sobreaquecendo. Jogue ele fora. Eita, o celular pegou fogo. Explodiu, sei lá. E queimou tudo ainda. Burns, você se machucou? Rachel, meu celular. Meu celular lindo e precioso. Ele se foi. Também acharei a mesma coisa. Xoxi. Rachel, eu penso que você achou o mapa da cidade. Tem os símbolos aqui. E tem um dispositivo de pedra. Dois, aliás. Deve ser os que estão faltando ali. Vamos colocar. Coloca. Dá para mover os dispositivos. Esse só vai para cima e para baixo. Esse só vai para os lados. Esse para cima e para baixo. E esse para os lados. E tem os desenhos aqui. Creio que sejam os desenhos que a gente vai ter que pegar aqui nessa imagem. Parece uma cobra de duas cabeças. Isso aqui parece estrela. Sei lá. Uma onça pintada e um jacaré. Um crocodilo. Sei lá. A gente vai ter que usar isso. Aqui. Esse só vai para cima e para baixo mesmo. Tem um crocodilo aqui, mas não dá para pôr. Ou dá. Ah, esse aqui. Vamos colocar nesse. Porque não tem outro crocodilo, eu acho. Isso deve ser. Aquela constelação deve ser aqui. Nessa pirâmide zooteca. Aquela cobra de duas cabeças. E a onça. Certo. Xoxi. Que inteligente. A ursa maior está refletida na água. Foi daí que você soube a localização dela no céu. Barnes. Ah, sim. Ah, apareceu uns pontos aqui no desenho. Ah, são pedras brancas. E tem uns buracos que ficam das pedras. Deixa eu colocar as pedras aqui. É tipo um joguinho. Deixa eu ver aqui a dica gratuita. Arraste as quatro pedras brancas para as posições corretas. As posições devem ser de acordo com isso daqui, né? Essa aqui então está certa. A primeira tem que ir lá para cima. A terceira tem que ir aqui para o meio. Aqui para o meio aqui, né? E a última aqui no canto. Acertei de novo. Eita, pegou fogo no meio da floresta aqui. Barnes. Marcador de fogo junto ao campo de jogo. Peter e Liz deveriam ver isso. Xoxi. Ótimo trabalho, time. Vamos caminhar. Quem me dera estar no time de Peter? Ele achou um jipe. A Rachel. Nossa, ela é muito chata. Agora eu acho que a gente vai... Ah, agora a gente vai, ó. Mudando no mapa. Segunda parte do... Do... Do vídeo de hoje, né? Que vai ser a parte 3 e 4. Vamos para a parte 4, então. Olha eles aqui ainda. Liz. Eu não acredito que eles nos deixaram para trás. E agora, la policia. La policia. Liz. Mantenha as câmeras filmando. Eu vou falar com eles para a gente sair dessa. Nada pode parar nosso filme. Buenas tardes, agente. O Liz tentando falar com o xerife. Senhor, baixa essa câmera. Tem um furacão vindo da nossa direção. Xerife. Evacuação obrigatória. Guardem vossos equipamentos e vão. Ih, vai ter conversa. Eu sempre me dou mal nessas conversas. Eu vou colocar que estamos esperando nossa equipe. Xerife. Vossa equipe, onde estão eles? Três entraram no túmulo. Nenhum deles voltou. Será a maldição? Será o fim do mundo? O que você acha, xerife? Vocês não são crentes verdadeiros. Pois não? Esperando o fim do mundo para poderem se divertir sem consequências? Gostaria de dizer algo a respeito deles? Não. Minhas ordens são para evacuar todo mundo. Não para discutir teologia. Senhor, eu pedi para você baixar essa câmera. O que você está fazendo aqui, afinal? Eu vou colocar que somos um grupo de acadêmicos sérios. Peter. Sim. Nós nos dedicamos a preservar e celebrar a vossa herança nacional. Xerife. Não me fale sobre minha herança. Xerife. Nossa, ele pegou a arma. Chega de conversa. Desliga essa câmera. Vamos, os dois. Eita. Essa vai ser difícil. Nunca nós daremos nossas vidas por esse filme. Não me diga o que fazer. Eu vou colocar isso. Não me diga o que fazer. Eu sou o Les Little. Xerife. Suspiro. Senhor, você pode ir ao gemado, mas tem que ir. Eita. Aí, a hora que sai o alvo. Xerife. Inundação. Saiam daqui. Les. Minha câmera. Peter. Meu drone. Eita. Vou pegar o drone e a câmera. Ajude-me a colocá-lo no jipe. Rápido. Colocar no jipe. Xerife. As águas estão subindo e agora estamos presos na lama. Vocês americanos e vossa bagagem. Não tem problema. Posso usar a escavadora para levantar o jipe. Precisa pôr alguma coisa na escavadora. Vou pegar isso aqui. E as correntes. Vou colocar na escavadora. Agora dá, né? Cuidado. Não se preocupe. Agora a gente tem que ficar clicando até colocar o carro em segurança ali em cima. Funcionou. Ok. Todos para dentro do jipe. Estou dentro. Estou dentro. Também o Les falou. Meu coração está disparado. Vamos para uma zona mais alta. Temos de chegar até um ponto alto. Tá. Nem deu tempo. E tem um nível de combustível aqui, né? A gente vai clicando. Acho que daí... Deixa eu ver a dica aqui. Gratuita. Clique em um ponto verde para mover o carro. Seu objetivo é chegar a um ponto alto antes de ficar sem combustível. Escolha com cuidado ou você poderá acabar no fundo de uma falésia. Eita. Ninguém iria para cá, né? Deixa eu ver o que acontece. Só para mostrar. É. Vamos escolher com cuidado. Porque senão não dá muito ruim. aqui. Será que entrar aqui vai dar? Nossa. A gente deu a volta. Deixa eu voltar aqui, senão vai acabar a gasolina. Então esses dois nem vale a pena. Por esse canto. Por aqui. Tem uma parede de pedra, então vamos por esse canto. Vamos tentar o primeiro buraco antes, né? Eita. Eita, saiu aqui. Vou tentar o primeiro buraco também aqui. Nossa, ele saiu lá do outro lado. Saiu aqui agora. Vou tentar por esse caminho. Não vou entrar no buraco agora. Deu certo. Até como foi tão difícil. Subimos aqui no meio. Nossa, bem no alto mesmo, né? Eu ia falar no meio. Nossa, não dá a ver. Xerife. Ok, conseguimos. Ligue para seus amigos. Vamos buscar eles. Peter. Rachel, você está me ouvindo? Nós temos um jeep. Estamos a 7km da base. Foi aquela hora que eles conseguiram se falar. Xerife, os crentes verdadeiros estão certos? Isso é o fim? Xerife. No meu trabalho, qualquer dia pode ser o fim. Lês. Eu entendo. Com a minha idade, eu já nem compro bananas verdes. Peter. Galera, a ligação com o Rachel caiu. Vou fazer o drone sobrevoar aquela zona. Xerife, não. Isso vai levar muito tempo. Precisamos repor o combustível e consertar o jeep. Se não, não vamos salvar ninguém. Eu conheço o depósito secreto de combustível, mas vocês vão ter que prestar atenção onde pisam. Onde pisam? Certo, então esse é o depósito. Peter, esse sítio parece uma armadilha mortal. Xerife, é um abrigo de ladrões. Eu peguei eles vendendo miliques ou tecas. Entrem e achem o combustível escondido deles, enquanto eu conserto o tanque de combustível do jeep. Não temos muito tempo. Tá, deixa eu ver o que tem por aqui. Uma ótima cerveja preparada nesses picos montanhosos. Tem uma senha aqui. Summit Security. São quantos números? São quatro números. Deixa eu procurar alguma coisa que seja bem óbvia aqui. Tem o desenho de uma montanha aqui. Talvez cada número seja a quantidade de picos, a quantidade de cortadinhos que tem em cada montanha, né? Um, quatro, dois, dois. Era isso mesmo, gente. É um, quatro, dois, dois. Peguei um leitor de chip. O que mais tem aqui? Chave de fenda elétrica e um leitor de chip. Tem uma coisa aqui. Tá com umas manchas. Igual a tábua aqui. Tábuas deformadas, manchadas de tinta ou sangue. Será que é de acordo com essas tábuas? Que aqui também tá manchado de tinta. Será que é de acordo com as pontas das tábuas? Vou dar, tipo, meio que um chute aqui. Vamos ver. Ai, não precisa mexer em tudo, né? Deve ser de acordo com essas tábuas mesmo. Funcionou. É assim que põe, gente. Peter. Bomba. Tem uma bomba. Vamos, vamos, vamos. Vamos pra onde? Xerife, eu não... Não vamos conseguir nos afastar o suficiente. Você tem que desativá-lo. Fique calmo, Peter. Esse é o seu momento. Eu vou filmar você ali por trás do jipe. Nossa, que medruso. Ele quer filmar, mas quer... Nossa, tem uma bomba. Agora ferrou. Deixa eu usar essa chave aqui pra abrir a bomba. Tem um erro no design, mas eu preciso de mais informação. Vamos usar esse leitor de código. Tá, tem um 3, um 2... Ai, tem uns números. 3, 4, 2, 1. Duas vezes. Vamos fazer duas vezes o 3, duas vezes o 4, duas vezes o 2, duas vezes o 1. Duas vezes o 3, vai dar 6. Duas vezes o 4, oito. Duas vezes o 2, quatro. E duas vezes o 1, dois. Seis, oito, quatro, dois. Tá, gente? Nossa, fiquei meio tensa por causa da bomba. Seis, oito, quatro, dois. É isso. Peter, é isso aí. Isso é o melhor que consegue, delinquentes. Isso foi brincadeira de criança. Lez. Isso é sensacional. Meu coração está disparado. O público vai amar. E ele só pensa em gravar, né? A gente conseguiu pegar a gasolina aqui dentro. Esses raios, nossa. Ótimo, tem combustível suficiente para você e seus amigos chegarem até o aeroporto. Onde eles estão? E agora apareceu o... Apareceu o sinal deles, né? Aquele deve ser o sinal deles. Que cena. Um grito desesperado de ajuda. Um resgate impossível. Será que nossos heróis vão se reencontrar antes do fim do mundo? Que coisa. Acho que agora acaba a segunda parte. Aliás, que no caso é a quarta parte. É isso mesmo, né? E tem mais uma parte aqui. Só vou colocar aqui para me dar uma olhada. Eu vejo o marcador de fogo, mas através daquela floresta é impossível. Então a gente vai continuar no próximo vídeo, tá galera? E por enquanto é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um gostei aí no vídeo para ajudar o canal. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E lembrando que vídeo só segunda-feira, tá gente? Os vídeos são de segunda a sexta-feira agora, tá gente? E até a próxima, gente. Tchau. 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 Tchau.